Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe e hoje eu vou estar apresentando para vocês o MDPM. Bom, para você que nunca viu ou ouviu falar sobre ele, bom, este é um mod recente que chegou na comunidade, é uma bela de uma inovação e bom, de resumo ele faz com que a lata do veículo, no caso porta-malas ou portas, e centro de alto-falantes, possam bater, vibrar conforme o grave da música. E no caso do meu ressoço, também fazer com que o LED consiga também ter uma vibração, as cores, a opacidade, em relação à música no geral, não só aos graves, ok? Isso também vale para os agudos e os médios. Bom, para iniciar eu vou mostrar como faz a configuração de licença. Já a configuração no geral, vocês podem dar uma lida e ver o que vocês podem querer mexer aqui, né? Até para fazer as configurações dos objetos e tal. Só que obviamente, caso você, mesmo lendo, não souber como funciona e tal, tiver alguma dúvida ou problema em si, baixe a vinha aqui no Discord da loja, na categoria de suporte, no canal de Ticket. Vocês vão procurar aqui o departamento de suporte técnico, que você vai abrir um canal exclusivo com a nossa equipe. E aí lá, a gente vai ajudar você no seu problema, ok? Bom, voltando para a parte da licença, como é que vai funcionar? Você vai vir no canal aqui de comandos, pode ser ou qualquer outro canal que dê para você escrever e executar comandos por aplicativo, né? E aí você vai procurar por esse comando, o conta-info-produto. Caso você não ache ele logo em cara, basta escrever barra-conta-info, que já vai aparecer aqui. Aí você pode clicar no comando e escolher o produto. Nesse caso aqui é o mdpm, né? Vamos clicar nele e dar um enter. Bom, o que você precisa para colocar lá na licença? O seu usuário e a sua equipe, ok? Você vai copiar e colar dentro aqui, ó, dessas duplas aspas, ok? Entre elas. Não removam, por favor, gente. Senão não vai funcionar. Bom, feito isso, o seu md já está pronto. Basta colocar lá nos ressources da sua host que você já pode ligar ele. Bom, vamos lá. Aqui dentro do jogo já, esse aqui é o painel, pessoal, ok? Tem tudo certinho aqui, a URL, o botão do play, stop, a distância do som, o volume e o mdpm que eu vou mostrar aqui para que serve esse botão no finalzinho, ok? Vocês podem configurar a cor do painel, mudar a logo aqui, obviamente, e várias outras configurações, né? Basta dar uma lida lá e vocês podem ver. Bom, vamos colocar aqui o link de uma música. Para testar. E, bom, pessoal, você pode, como muita gente já está acostumada, também tem como você escrever aqui cetrágio, espaço, depois o link da música que vai funcionar, ó, da mesma forma, vejam. Tá vendo? Mas, também, se eu fizer isso por aqui, colocando o link da música ou até colocando cetrágio antes, também vai funcionar da mesma forma. E, bom, vamos colocar aqui uma distância diferente, né? A atina, por padrão, vem 80 no script, mas eu vou colocar aqui, vou dar um play na música. E aí, agora a distância da música vai ser de 100 metros em relação ao carro, ok? Que vai dar para escutar. Bom, vou entrar aqui no modo print e vamos ver como é que funciona aqui o mdpm. O mdpm, bom, o led do estrobo, ele vibra, né, conforme, desde os agudos aos graves, então, você pode ver que ele está usando, vibrando a iluminação, a opacidade. Porém, os graves, nem a lata está tremendo, enquanto não houver graves, ok? Bom, aquele botão do mdpm, pessoal, ele serve para isso daqui, ó. Se você desativar, não vai vibrar, nem os alto-falantes, nem a lata, e não vai mexer o led do estrobo. E agora, a parte principal. Centro de alto-falantes vibrando. Mesma coisa do porta-maras. Nesse caso aqui, eu não configurei também as portas, mas você pode configurar as portas também para vibrar. E esse é o resultado, pessoal. Obviamente, para os objetos, como o centro do alto-falante e para o estrobo, você vai precisar fazer toda uma configuração. Lá no seu Zmodeller, por exemplo, que é geralmente todo mundo que liga, você vai precisar colocar o nome da textura. Caso você queira mudar o nome da textura, também está configurável. Caso você tiver dúvidas, como eu disse, basta abrir lá um ticket de suporte técnico e vamos lhe ajudar. Mas esse é o verdadeiro potencial desse recurso, que realmente é uma bela de inovação. E eu, especialmente, trouxe esse recurso aqui nesse painel, bem mais organizado, bonito, bem feito e totalmente configurável. Então, espero que vocês tenham gostado muito. E eu fico por aqui. Muito obrigado a vocês por ter assistido até agora e tchau.